2021 foi definido pela Organização Mundial da Saúde como o Ano Internacional dos Trabalhadores de Saúde e Assistência. É um reconhecimento mais do que merecido ao universo de trabalhadoras e trabalhadores que incansavelmente têm atuado na linha de frente na luta contra a pandemia da Covid-19. Aqui quero incluir as psicólogas e os psicólogos que, diante de um cenário tão complexo e desafiador, têm sido igualmente exigidos diante dos impactos à saúde mental de nossa população e de nossa sociedade. O tema não poderia ser mais propício. Proteger, investir juntos. A campanha, ela pretende destacar um objetivo urgente para que a superação da crise sanitária seja possível. É determinante que se ampliem os investimentos para que essas profissionais e esses profissionais tenham condições dignas e adequadas de trabalho, que sejam condizentes com as tantas realidades desse nosso imenso e plural Brasil. Ainda estamos longe do final desse pesadelo que interrompeu de forma tão violenta tantas vidas, tantos sonhos, tantas famílias, tantos futuros. E aí, apesar do avanço da vacinação, mesmo que a passos lentos, não podemos reduzir nossos cuidados, nem conosco, nem com o próximo. A vacinação em massa é parte das estratégias de enfrentamento à Covid-19. Mas ela não é a única. Isso porque nenhuma ação isolada é capaz de resolver por completo um desafio tão gigante quanto complexo. A campanha da OMS tem duração de um ano, mas seus resultados são permanentes, assim como deve ser permanente nosso cuidado e nosso respeito às trabalhadoras e os trabalhadores da saúde e assistência. O Conselho Federal de Psicologia apoia e integra esta campanha, porque a psicologia, enquanto ciência e profissão também é vida.